A Prefeitura de São Bernardo do Campo realizou na tarde de ontem, quinta-feira, o evento de encerramento da Campanha do Agasalho 2018, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. Confira como foi esse evento, uma matéria a seguir da Gabi Tricânico. A Campanha do Agasalho de 2017, no município de São Bernardo do Campo, arrecadou 138.952 peças, todas elas distribuídas em 507 caixas para 103 entidades assistenciais cadastradas no Fundo de Solidariedade. Então, começando pelo Mascote, que foi aqui uma iniciativa do fundo, junto com a educação, que foi muito bom, viu Silvio? Aquele evento, aliás, é um evento prazeroso, um evento satisfatório. Nós fizemos lá no Inesita, quando teve o ganhador, e iniciativa que eu gostei muito, porque traz a participação e um sentimento cívico de ouvir o que o Lucas falou aqui, que muitas crianças deixaram de passar frio. Não é pelo desenho, é pela iniciativa, é pelo aquilo que nós conseguimos mover nas pessoas. Então, primeiro agradecimento aqui à educação e ao nosso criador do Mascote, ao Lucas, e à Emeb, Nádia. Não sei se estão aqui os professores, diretores, Neste ano, a meta aumentou. Além disso, a campanha teve um período maior. Começou em 24 de maio e terminou ontem, 23 de agosto. Nesta edição, as Emebs realizaram uma gincana com a participação de professores, alunos e pais para arrecadação de agasalhos. Foi fantástico ver o envolvimento das crianças. Elas chegavam com entusiasmo muito grande para levar as peças. Aqueles que não tinham o que doar, contribuiu falando com os coleguinhas, solicitando que os coleguinhas levassem. Foi, assim, um trabalho de muita união. O mascote da Campanha do Agasalho 2018 foi desenhado pelo Lucas, aluno da Rede Municipal de Ensino. A minha inspiração foi as pessoas que necessitam de roupas para quando faz frio. Aí eu desenhei um coração aquecido com cachecol e uma toquinha, e escrito solidariedade, compaixão. O Cabide Solidário fez parte da edição deste ano. Além disso, a ação Loja Vazia no São Bernardo Plaza arrecadou uma quantia significativa, assim como a Liga de Futebol. Superou a expectativa, conseguimos mais de 152 mil peças e acho que o marco grande de toda a campanha social é o voluntariado. De acordo com o prefeito Orlando Morando, 109 mil peças já foram entregues a 107 entidades atendidas pelo Fundo Social. Das 152 mil peças, 109 já foram redoadas. O fundo recebeu e já enviou para quem precisa. Então eu quero agradecer, agradecer todos que doaram. O Fundo de Solidariedade iniciará em breve sua nova campanha, desta vez, para arrecadar brinquedos para o mês de outubro. O evento foi realizado na Secretaria de Assistência Social da cidade.